Ontem, quem acompanhou o debate na Câmara dos Deputados percebeu que houve um desmonte nas dez medidas de combate à corrupção, transformando uma proposta que era muito interessante num monstrengo. Agora aqui no Senado, via essa proposta de emenda constitucional do senador Raul Vrugos Nós temos a oportunidade de começar esse debate com a seriedade devida. Por isso, eu me somo a todos que eu vi aqui falar até o momento e que acompanharei, votarei sim, acompanhando inclusive o relator, senador Anastasia, pelas informações que recebi, para que a gente acabe com essa história de fórum privilegiado. É isso, presidente.